Meu filho, corre, vem sentar aqui comigo. Sou teu pai, sou teu amigo, e quero te aconselhar. Vê na parede aquele prego ali, empregado? Ele sabe meu passado, mas eu quero te contar. Naquele prego eu já pendurei meu laço, E o arreio do Picasso, cavalo de estimação. Um par de esporas que custou muito dinheiro, Meu chapéu de boiadeiro, que eu lhe dava no sertão. Naquele prego pendurei muito cansaço, Muito suor do mormaz e poeira do estradão. E quantas vezes minhas mágoas pendurei, Sentimentos eu guardei, pra não magoar teu coração. Música De agora em diante vou tirar dele meu laço, O arreio do Picasso, e as esporas vou guardar. Naquele prego pendurei uma sacola, Cheia de livros da escola, e vontade de estudar. Quando amanhã você estiver aqui sentado, Lembrando o nosso passado, olhando o prego pioneiro, Quero que sejas um doutor bem afamado, Quero que sejas um doutor bem afamado, E diga sempre em alto brado, Sou filho de um boiadeiro, Quando amanhã você estiver aqui sentado, Lembrando o nosso passado, Olhando o nosso passado, Olhando o prego pioneiro, Quero que sejas um doutor bem afamado, Diga sempre em alto brado, Sou filho de um boiadeiro, Música Legenda Adriana Zanotto